Os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de leis 3549-2022, 3013-2021 e 2609-2021. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão, em votação, os pareceres. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, os requerimentos. De minha autoria, eu passo a presidência para a deputada Chiara Biondino. Excelentíssima senhora presidente da comissão de prevenção e combate ao uso de crack e outras drogas. A deputada que esse subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater os impactos negativos das drogas na sociedade. Deputada delegada Sheila. Em votação, como vota o presidente? Então, permaneça enquanto se encontra com quem aprova o requerimento. Aprovado. Passa a presidência. A deputada Sheila. Eu vou fazer uma audiência, mas eu faço aquela do impacto das mulheres. Só isso? A Laura não pode dar a liberdade? Obrigada, Laura. Obrigada, Laura. Obrigada. Indago-se a deputada Chiara gostaria de fazer uso da palavra. Por favor, presidente. Estando aqui nessa comissão de combate ao uso das drogas, nessa semana, nesse último mês, que tanto a gente viu o STF falando que vai liberar o uso pessoal de maconha, a gente sabe que é a porta de entrada de muitas drogas, e eu queria perguntar aonde que esses ministros andam, com quem eles conversam, porque não é possível que, ao caminhar pelas ruas dos municípios, dos estados, ele não vê diversas pessoas nas ruas, diversos jovens nas ruas, que começaram com a maconha no uso pessoal e que não só estão fazendo mal a si, mas estão abordando diversas pessoas que passam. Então, passa de ser um problema pessoal e se torna um problema da sociedade. Se eles não conversam com diversas mães que estão sofrendo dentro de casa, porque têm seus filhos nas ruas, que escolheram esse caminho. Se ele não conversa com diversas crianças que foram abusadas e violentadas dentro de casa, porque o pai ou o padraço estava no uso de drogas. Se ele não conversa com diversas pessoas que usaram drogas, enquanto estavam no uso, teve a perda da guarda dos seus filhos e hoje não conseguiram recuperar. As drogas, elas destroem as famílias, destroem os nossos jovens. É um problema super recorrente e eu quero entender o porquê do STF querer liberar as drogas. Então, eu quero colocar um áudio do meu vereador de 20 segundos, que estava hoje no meu gabinete, coincidentemente, o meu vereador Juninho, de Pará de Minas, que já passou pelo uso das drogas, para que fique aqui claro, uma pessoa que passou, que recuperou, o como é ruim, como causa mal o uso das drogas. Então, o STF tem que estar preocupado com outras coisas e não destruir as nossas famílias. Fica aqui o áudio. Eu, Juninho JR, vereador da cidade de Pará de Minas, 39 anos, ex-dependente químico, já todo o início, iniciando como uso pessoal da droga, mas me tornei dependente químico, escravo dessa droga, onde aquele menino que tinha de tudo, do bom e do melhor, um futuro promissor pela frente, chegou a roubar, traficar e até mesmo me prostituir. Então, é isso. Está aqui um testemunho vivo, de uma pessoa que convive, meu amigo, meu irmão, e fica aqui o meu questionamento. Até quando aceitaremos calados? Deputados, senadores, senador Cleitinho, que eu vi que falou lá no Senado, que também não concorda com esses atos, até quando aceitaremos? Diga não. Não às drogas, não ao uso pessoal, não ao... Não, digo não. STF, por favor, repense. Ministra, repense. Obrigada, presidente. Parabéns, deputada Chiara Biondini. Muito bem colocadas as suas palavras. Essa comissão é a comissão de combate ao uso de crack e outras drogas. E nós estamos aqui realmente para combater, porque nós sabemos que é um mal, tanto que nós temos uma comissão para tratar dessa temática aqui na Assembleia Legislativa. Tamanha a importância desse tema. Nós precisamos combater o uso de drogas e as outras questões também durante todos os dias do ano, mas esse mês é um mês bastante emblemático, porque o dia 26 de junho é o dia internacional de combate às drogas. Tamanha a importância do tema, gente, que nós temos um dia internacional, onde o mundo inteiro trabalha essa temática de combate às drogas. ao passo que nós temos pessoas desinformadas que estão querendo liberar o uso de drogas no nosso país. Ainda mais o nosso país, num país que está tão machucado e maltratado. Infelizmente, nós não podemos aceitar isso. E quando falamos em drogas, falamos em todos os tipos de drogas, principalmente o álcool. E alguns que insistem em chamar maconha, uma simples maconha. Maconha causa dependência química, sim. Maconha causa dependência. Nós estivemos fazendo uma visita técnica no Instituto de Criminalítica da Polícia Civil, que é responsável pela apreensão e pela testagem de todas as drogas apreendidas no Estado de Minas Gerais. E eu fiquei espantada com o que eu vi. E hoje em dia não existe maconha natural, se é que é pura da planta. Todas são batizadas, misturadas com pó de crack para potencializar e gerar maior concorrência entre os fornecedores, o chamado freebase, que, além da pessoa se tornar o dependente da maconha, ela se torna dependente do crack. É a primeira vez que essa adolescente, que essa pessoa, seja ela da idade que for, fizer contato com o cheiro da fumaça do crack, ele vai igual doido para fazer uso daquela droga. E o crack é altamente viciante. A cada dez pessoas que utilizam pela primeira vez, nove se tornam dependentes químicos. E os dependentes de crack, 80% em algum momento estão em situação de rua, enchendo as nossas ruas de pessoas que parecem mais mortos, vivos, do que um ser humano. A verdade é essa. A cabeça deles é igual a um pote vazio. Só pensam em como conseguir a próxima pedra. E agora tem essa questão dessas drogas sintéticas pesadíssimas que já estão rodando no nosso país desde 2008. Nós descobrimos sobre isso também, nessa visita técnica ao Instituto de Criminalística, desde 2008 nós temos, sim, fentanil no estado de Minas Gerais e de várias formas. São dezenas e dezenas de drogas oriundas do fentanil diferentes. Inclusive a tal da super maconha, que não tem nada de planta. É qualquer planta verde, eles picam, misturam e borrifam o fentanil. Essa que é a tal da super maconha. O que tem de natural nisso? Não tem natural. Eu tenho quatro filhos e adolescentes e eu quero lê-los longe dessas porcarias. Longe de drogas. E assim eu desejo também para todas as crianças e adolescentes, todas as pessoas do nosso país. Corram disso. Não tem nada que liberar a droga. Não que isso tudo falasse. Pela ordem. Presidente, a gente sabe que quando eles alegam que é só maconha, é só para conseguirem a porta de entrada, porque eles sabem que falando que é só maconha, fica mais fácil de ter adesão popular, fica mais fácil de ser aceito. Mas a gente sabe, nós conhecemos sobre esse assunto, nós que estamos aqui dia e noite lutando sobre esse assunto, que escutamos diversas pessoas que trazem dificuldades e problemas para nós, a gente sabe que isso aí não passa de uma falácia, de que é só maconha. Na verdade, eles querem destruir as famílias e enfiar dentro da sua casa, dos seus filhos, dos jovens, as drogas. Então, diga não. E eu estou junto com a senhora, presidente. Diga não às drogas. Obrigada, deputada Chiara. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os nossos trabalhos.